Qual é 1887? Tem 100 anos a mais que eu Tem precisamente 100 anos a mais que tu? Não. Deve mudar os meses Mas eu nasci 100 anos depois Eu nasci em 1987 Eles fizeram em 1887 Fumaça Na trombaça Temos tirado Temos perdido o tirado Eu ainda tenho a possibilidade de mandar 3 tiros O gajo não tortou nenhum Olha, agora sou eu que não certo nenhum Estava a usar com ele Para que que eu recarrego tantas vezes? Epá Já não sei se é o que é o Sniper Eu já já sonho de pagar aças Eu já sonho de pagar aças Estava um no auto carro Mas eu te fuga Enfim, UAV em avião Ok, está lá fora A UAP está na linha Enfim, helicóptero em baixo Caraca Vira, aigenC AigenC Unsilaping Un és arraso aguentem-me! aguentem-me vivo Eu morri! Estava a ver que ia morrer! Estava a malar isso agora! Nós estamos a ganhar este vídeo, mantenha o fogo! Os UAVs estão lá! Os Econes estão lá! Os UAVs estão lá! Um helicóptero! É bem mandado! Olha, tenho outro helicóptero já! Um helicóptero! Um helicóptero! Um helicóptero! Um helicóptero! Um helicóptero! Já acabou! Fogo! Fiz o Airstrike! E acabou! Um helicóptero! 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 Um helicóptero!